Música Olha, não tem dúvida que nós chegamos sim para poder somar juntamente com esses jogadores, esses atletas que aqui estão hoje, uma mescla de jogadores experientes com garotos de muito talento, que já mostraram o seu potencial, que já mostraram a sua importância dentro do Fluminense. Então, chego aqui também para realmente somar, para poder ajudar. Música